O que é o AutoCentro? O Opalão 1970, final de semana, vou levar ele lá pra casa, pra não é daquele rolê nele, beleza? Pra você que não participou, um número desse Opala aqui é R$12,00 e a partir de 5 números você paga apenas R$10,00, beleza? Já pensou? Levar um Opalão 1970 pra sua casa, por R$12,00, documento de 2022 em dia, tudo certinho, tá? Em prol da construção do Espaço Opal nas ruas, rapaziada, vamos marcar a data dele, tá? Sábado eu vou fazer um vídeo, vou levar ele lá pra casa, vou lavar, porque lá tem bastante água, aqui não tem, vamos passar uma cera nele, vamos fazer certinho, beleza? Beleza? Lembrando a você, alcançou o valor do carro, eu vou sortear, não vou esperar fechar toda a lista, tá bom? Porque eu preciso construir e o Opalão tá aí e alguém tá precisando de Opala, beleza? Link aqui na descrição, compre o seu número e participe. E é isso aí, rapaziada. Quer projeto de Santa Matilde? Tem que participar do sorteio. Quer projeto do... Chevette Hatch com Body Kit? Tem que participar do sorteio, entendeu? Porque gasta, cara. Eu queria muito usar todo o dinheiro do YouTube pra isso aqui, mas... Não estou nesse nível ainda, você entendeu? Pro canal ter um conteúdo diferenciado, não adianta, precisa de dinheiro, tá? Tudo gasta. Vou lá no... Vou lá no funilheiro lá, ver como que tá o Cordaba. Porque o Cordaba eu já comprei tudo, tá? Todo material de preparação eu já comprei. Falta só tinta e verniz. Isso aí eu vou deixar pra comprar depois. Na hora que for usar. Beleza? Tá? E de quebra, você participando do sorteio do Opala 70, assim que você compra, você já ganha miniatura na hora, tá? É em PDF. Você vai em qualquer gráfica aí, papelaria, imprime em papel colchê, monta ela e deixa no seu armário lá. Comprou, ganhou. Ainda participa do Opalão. Beleza? Faz uma força aí. Compre o número pra construção do espaço para nas ruas continuar. Pra sair Cordaba, pra sair Chevette com body kit, pra sair Opala 79 Zefrizinho, entendeu? Não adianta. Precisa de dinheiro, tá? Você pode ter todo o material pra trabalhar, mas você precisa de dinheiro. Beleza? Seu tempo é valioso. Vamos lá. Será como que tá o Cordabao, hein? Não vejo a hora. Não vejo a hora. Acelera. O rapaz do Santa Matilde já entrou em contato. Pô, o nosso canal é bruto, hein, cara? Nosso canal é bruto. O rapaz do Santa Matilde já entrou em contato. Falou pra mim ir lá na loja dele, conversar com ele. Se brincasse a semana, Santa Matilde direto pro Espaço Paral nas ruas. Viu lá? Santa Matilde é uma mistureira de carro, né, cara? Vidro de um, farol de outro. Painel de outro. É o Transformers, Transformers original, né? Vamos ver, né? Será? Será que o nosso funilheiro bruto dá conta? Isso aí. Vamos que vamos. Nosso amigo lá que tá com o meu chevette, que desistiu do projeto. Falou que ia entregar o carro na terça. Até agora não falou nada. E é assim que a minha humanidade, né? Não quer fazer, tira o pé do meu musco, né, cara? Vamos passar pro outro que faz. Não fica segurando, não. Beleza? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó o chevette ali, ó. Gritando. Me salva, bruto. Me salva. Me salva. Só não pode mandar pra Campo Grande, né? Senão acaba de morrer. Quem sabe, hein? Fique ligado. Deixa eu apagar aqui o history. Aí chegamos no funilheiro. Aí chegamos no funilheiro aqui. pra cobrir já, né? Aqui o funilheiro é assim, ó. Ele usou a base do outro carro, nesse. Ei, Calil. Traz a tinta aí pro funilheiro, cara. Ó. Não acredita que aquele é o pau laranja? Rapaz. O homem é diferenciado mesmo, cara, ó. Ó. Ficou bom, hein, Edson? Sim. Só falta ele trazer a tinta agora? Só falta ele trazer a tinta. Vixe. E aí? Se o cara tivesse trazido a tinta, já tava pronto, já. E o Córdoba, que dia que você quer a tinta? Pode trazer? Segunda-feira eu trago a 5 litros de tinta. Isso aqui é quantos litros? 5 litros, né? 5 litros e 5 de verniz? Uhum. Pra cobrir bem, né? É. A gente vai marcar. A gente vai marcar aí. Aí vai tirar 5 litros da tinta, 5 verniz. Ah. Aí o preto, né? Aham. O preto e o... Como tu fala, é... O preto eu tenho lá, um PU. Serve? Ou quer poliéster? Ali tem poliéster. Poliéster, né? Aí o... Como tu fala, é... A bobina? De papelar? Ah, tá. De papel, né? Aham. Aqui, esse lado aqui, né? Só de gés pra sofrer. Só de sofrer. É? Ele é mais facinho, né, cara? Ele é preparar e pintar só, né? Não tem soda, não tem nada. Tá arrumando aqui a gorinha aqui na um deles. Uhum. E leva. Isso aí. Já pinta esse aqui. E já termina o Córdoba. É, meu amigo. É, meu amigo. Ah. Rapaz. Não dá pra acreditar, não, né, cara? O cara faz tão rápido assim, né? E faz bem feito, cara. Não é? Falando que é rápido aí. Que teve uns boca aberta. Que falou que... É só jogar tinta. Ah, se todo funilheiro jogar só tinta assim, ó. Viu? Depois o povo reclama. Ah, William, você fica falando mal dos caras que fez serviço ruim pra você. Olha aí, cara. Como que não vou falar? Olha lá. Não é desculpa nenhuma, cara. Não tem desculpa, não. Um cara quer trabalhar, o cara trabalha. Já ganha o dinheiro dele. Olha lá. É. O Córdoba vai ser original. O azul dele mesmo. Então é isso aí. O Palão 72. Cara, vou ver quantos dias que ele ficou aqui. Mas eu acho que não tem nem... Não tem nem um mês, né, Adil? Você tá mexendo nele, né? Não tem nem um mês que você tá mexendo nesse aqui, né? Que acabou do... Acabou do Bruno lá. Foi dia 25, dia 26. Que ele deixou no início do mês. E nós tá no dia 12 ainda. Tem uns de 15 a 20 dias. Aí ele só não... Era pra tá pintado já. Porque o cara não trouxe a tinta, né? É. Aí eu com o amigo meu... Aham. Aí, ó. Não trouxe a tinta, já era pra tá pronto. Mas mesmo assim, cara, você tá doido? 15 dias pra tá um Opala assim? Isso aí é louco. E saiu o material dele, né? E saiu a massa dele, né? Viu aquele bloco de massa? Falei o negócio como tem que ser feito. Bom. É isso aí. Vamos agilizando lá. Aí o pedaço de massa dele aqui, ó. Olha. Não é com a salmassa, né? É. Aí a cara ali saiu daquela parte de baixo ali. Você tá maluco. Ah? Trinca, né? Aham. Ô, o... O rapaz era pra mandar o chevette hoje lá pra mim. Não sei se ele conseguiu levar lá na transportadora, não. Aham. Aí ele chegando aqui, nós já traz ele pra cá. Você já vai preparar ele, já vai pintar ele pra nós. Fazer um orçamento aí, nós já vamos mexer já. Eu tô pensando em... Em trocar a cor do chevette, hein? Meter um marronzão igual da caravan. Uma cor diferente. Vou deixar aquela cor dele, não. Deixar num tom diferenciado. Deixa aqui nos comentários. Que cor você acha? Eu tava pensando em colocar um body kit nele também. Nas rodas. Aerofólio. Fazer um negocinho diferenciado. Mas é isso aí. Ó. Corda bem caminhado já. Lá pra semana que vem já termina. Já vou providenciar a tinta. Isso aqui eu tô esperando a tinta do Calil trazer aí. Pra ele pintar também. E é isso aí. O homem é rápido, hein? Rapaz. O Opala 72 era pra tá pronto. O nosso amigo lá que não trouxe a tinta pra ele, que é correria. Um amigo meu aí que é o dono desse Opala laranja, ele me escupou de combustível, né? Então... Não conseguiu trazer a tinta aí. Falei, eu mando a tinta pro homem que o cara já era pra ter pintado o seu carro, hein? O homem é bruto, rapaz. Aí ele falou que até sábado o Corda já tá no fundo já. Que ele tava fazendo só... O Opala laranja, né? Dava um tempinho, ele fazia o Corda, mano. Você entendeu? Rápido, velho. Hoje é dia 11. Tem 17 dias. E o carro já tá nessa situação. Aí... Terminando o Corda, mano. Vamos torcer, né? Pro Chevette ter chego já. Vamos ver se ele conseguiu despachar hoje o carro lá. Aí nós vamos mexer no Chevette. Eu vou pegar ele, que ele tava ocupado ali. Ele não pode sair agora. Vou pegar ele uma hora. Nós vamos lá no Santa Matilde, lá pra ver. Fazer o orçamento. Dependendo do valor que ficar, nós já pegamos ele e já levamos direto pra ele. Pra mexer, tá? E você aí, que é daqui da cidade, de Cuiabá, Varzé Grande. Ou de qualquer lugar do Brasil. Que quer mandar o carro aqui pra nós fazer. Agora eu tenho um funileiro bom. Que vai fazer seu carro rápido. E não vai. Fazer raiva em você. Beleza? Pode mandar pra mim. Que eu vou abraçar a obra, entendeu? Eu vou pegar. Eu vou filmar. E eu vou entregar seu carro, tá? Então é isso aí. Acabando os carros. Vamos ficar só com Opala 1979. Pra mexer. Já tem um 83 lá do Bruno. Espaço Opala nas ruas também. Tô esperando um dia que ele pode ir lá comigo. Acho que ele vai quinta-feira lá. Vamos manobrar ele e deixar lá no Vox Caravan. Já pra mexer. Beleza? É isso aí. Atualizações dos carros do canal Opala nas ruas. Fica ligado que tá vindo novidade aí, hein? Novidade pesada. E o Opalão, perguntaram do Opala SS, quatro portas. Tá vendendo, cara. Tá na agência. Tá vendendo. Se você que tiver interesse, 26 mil ele é seu. Se não vender até acabar o sorteio do nosso Opala 70, nós abrimos o sorteio dele. Beleza? Curta e compartilha. Tamo junto. O link tá aqui pra participar do sorteio. Qualquer dúvida, tem um WhatsApp lá. Então vamos tirar suas dúvidas. Fechou? Acelera. 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 A CIDADE NO BRASIL